Quando surge Família Palmeiras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo para tudo, hein? Para tudo porque Lionel Messi comprou uma camiseta do Palmeiras. Vem entender essa história aqui comigo, deixa aquele like pra fortalecer, se inscreva que é gratuito você fazer parte aqui do canal Aqui é Palmeiras. Vamos lá, sem mais delongas, o primo de Lionel Messi, Max Biancucci, aquele que jogou no Flamengo há um tempo atrás, ele deu uma entrevista lá na ESPN e falou de um caso inusitado, quando ele, Lionel Messi, que é primo dele, e outro familiar vieram ao Brasil. Vamos assistir juntos aqui, vamos lá. Uma vez a gente foi de férias para o Brasil, eu acho que tinha 12 anos, eu tinha 13, ele tinha 8, 9, era muito novo. A gente foi para Florianópolis, que o Argentino vai muito para lá. E meu irmão tinha 8, 9 e eu 13, uma coisa assim. E a gente comprou camisa de futebol. Imagina as camisas que a gente comprou. É numa férias ali, né, essas camisas que vendem na rua. Eu peguei a do Flamengo, eu comprei a do Flamengo, meu irmão comprou a de Vasco da Gama, e o Lionel Messi comprou a... Imagina se isso será, cara. Chuta em você, que camisa que comprou? Palmeiras, cara. Não sei se tem foto, cara, mas é uma situação curiosa. Porque eu joguei no Flamengo, com o tempo, meu irmão também jogou no Vasco. Imagina se o Messi jogasse no Palmeiras, cara. Isso é motivo de muito marketing no Brasil. Você gosta desses títulos, você gosta. É, a gente gosta, é motivo de marketing, sim. Bom, vamos lá. O Maxi jogou no Flamengo, e ele tinha comprado a camisa do Flamengo quando criança. O irmão dele, quando criança, comprou a camisa do Vasco e jogou no Vasco. O Messi comprou a camisa do Palmeiras. Só não entende quem não quer, rapaziada. O Messi vai ser jogador do Palmeiras. Olha, não, brincadeiras à parte. É legal você entender que mesmo em uma época que o Palmeiras não ganhava nada, provavelmente. Porque o Messi é novo ainda. E ali você vê que o Palmeiras é gigante. Em um outro estado, no sul do país, em Floripa, o Messi, o maior jogador do planeta, comprou uma camisa do Verdão. O Palmeiras é colossal, rapaziada. Bom, vamos falar sobre Copa do Brasil. Quem o Palmeiras pode enfrentar? Ora, de 16 times que estão classificados para as oitavas de final, 15 são da Série A. Já não tivemos zebra nessa última fase da Copa do Brasil. Tem alguns clubes que ficou pelo caminho, principalmente o Vasco, que está se reerguendo aí, mas acabou sendo eliminado. De resto, o Sport Recife da Série B é o único intruso na Copa do Brasil mais Série A dos últimos tempos. O Palmeiras pode enfrentar agora qualquer time. O sorteio não tem mais pote 1, pote 2, rapaziada. Então o Palmeiras pode enfrentar Cruzeiro, Fluminense, Atlético Paranense, São Paulo, Santos, Sport, Fortaleza, Atlético Mineiro, Corinthians, América Mineiro, Flamengo, Bahia, Botafogo Internacional ou Grêmio. É, vai pegar fogo essas oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio é na próxima terça-feira, tá bom, rapaziada? Vamos acompanhar. E o Palmeiras que vai viajar para a Itália, Provercelli, que é um clube lá que é bem parceiro do Palmeiras, receberá o Alve Verde em evento que estreita relações dos clubes. Inclusive eu postei há um bom tempo atrás aí porque parceiros meus do consulado de Dublin, alô Renato, um grande abraço para você, me pediu ajuda de divulgação. Inclusive o Evair vai lá para a Itália. É bem bacana, né? Vai ser uma reunião entre os dois times. O Provercelli está estreitando bastante a relação. Eles colocaram uma faixa em homenagem ao título do Palmeiras recentemente. Enfim, clube italiano que influenciou a fundação do Palestra Itália. O evento vai ser nos dias 5 a 7 de maio. A gente vai trazer bastante material sobre isso aí futuramente quando tiver esse encontro aí entre palmeirenses e italianos. São nossas origens, nossas raízes sendo enaltecidas agora em que o Palmeiras está num nível muito grande, cada vez maior. E uma organização de dar inveja e que hoje a gente pode até ser espelho para clubes europeus. É isso aí rapaziada, não esquece do like, se inscreva porque é totalmente grátis. Só você clicar nesse botãozinho vermelho e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade do nosso canal. Um grande abraço para você e avante palestra! Um grande abraço para você e ativar o sininho de notificação para 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 o sininho